Então aqui ó, nós tínhamos visto uma parte, hoje nós vamos continuar. Eu modifiquei um pouco, um pouco não, nossa, modifiquei pra caramba. Assim, o restante trabalhei porque eu não tinha conseguido fazer muita coisa, então foi bem modificado. Por isso que de 42 nós voltamos para 40 só para ficar um recomeço organizado, falou? Tá tudo aí? Todo mundo tá me ouvindo bem? E tá vendo a minha tela, certo? Ok, então vamos lá. Então eu vou pegar isso aqui, eu vou jogar lá na 40, 40, 40. Vou até recapitular alguns pontos para a gente, vou tirar meu vídeo aqui porque eu vou ficar olhando de lado, que é outra tela. Cadê meu vídeo? Oh meu Deus. Tá tudo bem aí? Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah tá, nossa, eu não tô muito acostumado com o zoom ainda, agora eu já sei aqui. Então vamos lá. Então nós vamos, vou recomeçar a falar sobre proteção contra descarga atmosférica. Acho que é melhor a gente não perder tempo hoje porque, última vez, né, ficamos tão atrás do... Ah, Ismael Costa, admite, já entrou. Ficamos tão atrás do planejado que não vou perder muito tempo não, mas pode parar para fazer pergunta à vontade. Então PDA, proteção contra descarga atmosférica, né, então só recapitulando que tem uma certa porcentagem aí, não muito claramente definida, né, das descargas que são entre nuvem e solo, ou seja, elas vão para a terra e por razões naturais, né, nós vivemos e construímos quase tudo na superfície terrestre, ou seja, estamos no caminho das descargas. E nos tornamos parte da terra, não só no sentido topográfico, mas elétrico também. Ah, tá vendo? Isso foi uma adição que eu fiz, porque eu acho que eu já tinha apresentado esse slide antes. Ah, gostaram do meu funil, hein? Uma vez eu fiz esse desenho. Então, as estruturas que a gente faz, né, elas são muito altas e elas atraem muitas descargas que cairiam nas proximidades, caso essas estruturas não estão aí. Então, por um lado, você salva os vizinhos de descarga direta e fica recebendo todas as descargas para cima de você, mas ao mesmo tempo você recebe e joga na rede elétrica toda a pancada por os vizinhos mais próximos, que também não é uma boa situação. A gente não consegue evitar a descarga que vem para a terra, certo? Isso é um fenômeno muito grande perto da gente, então não dá para evitar que elas passem por nossas construções. Então, o princípio da proteção é interceptar a descarga, conduzir a corrente dela de forma segura para a terra, contornando a estrutura, certo? Então, ver as três palavras importantes aí, chaves, que é interceptar, conduzir e terra. Então, eu vou passar aqui por um esqueminha interessante que eu fiz também, para ficar bem gravado o conceito, né, que vamos supor que isso aqui é a estrutura a ser protegida e ela tem o seu conteúdo, né, ela tem seres vivos lá dentro, tem suas instalações metálicas e sistemas internos. Instalações metálicas são, sei lá, grandes partes metálicas que estão lá dentro, tipo escadaria de metal, trilhos de elevador, própria estrutura metálica, são coisas grandes, né, que estão sujeitas até a conduzir parte da corrente do raio, centelhamento, essas coisas, né. Os sistemas internos são os sistemas elétricos e eletrônicos que estão lá dentro e seres vivos são nós e nossos pets. E o que que a gente tem que, o que que acontece, né, um raio pode acabar, como é que fala, atravessando, perfurando a envoltória dessa estrutura e acertar diretamente coisas lá dentro, que é perigoso, né. A gente já, eu já ouvi falar, desde que eu era criança, de um cara que morre, às vezes, mexendo com a parte elétrica, né, dentro de casa. Lembra uma vez um cara que, que tava na cama e ele tinha aquele fio que descia lá de cima e uma pera, né, não sei se alguém sabe que é pera, era um botãozinho, assim, pro cara acender a luz. Quando ele foi acender a luz, que é um raio na casa dele, ele morreu, né, então é esse caso aqui de um raio que provavelmente penetrou na instalação elétrica do cara diretamente. Não foi só indução, eu acho, não. E tem danos, a própria estrutura, né, que nem aqui você pode, aqui, isso aqui é um desses tracinhos, hein. Você pode derrubar, projetar materiais, né, que estão lá no topo, pra baixo e ainda causar danos aqui embaixo também, inclusive com as pessoas, né. Então, a gente vem pra ideia do SPDA externo, né, Sistema de Proteção Contra Descarga Atmosférica. E essa é a parte externa dele, que é composto de captação, decida e aterramento, né. Então, a gente faz a captação, conduz a corrente e, por todos os caminhos possíveis, controlados, ou, como é que fala, desejadamente controlados, e isso vai, tem que ir pra aterramento, não tem como ir pra outro lugar, né. Só que o SPDA não é só o externo, ele contém uma parte que a gente chama de SPDA interno, que é como é que ele olha pra dentro. Como é que ele fala, bom, eu captei o raio, vou conduzir, vou jogar pra terra, mas eu tenho que tomar cuidado pra não deixar nada acontecer lá pra dentro, sabe. E altas tensões, pode ter centelhamento e tal. Então, o SPDA interno, ele trabalha com separações ou ligações equipotenciais, isso aqui é equipotential bonding, pra evitar centelhamento, né. Então, existe o SPDA externo, que é captação, decida e aterramento, e a forma como você olha, ou as medidas de proteção que você toma pra que essa corrente, ao passar pra cá, não provoque danos ainda aqui pra dentro, porque não basta captar, conduzir e jogar pra terra, né. Você tem que, ao longo da passagem das correntes, você tem que preservar a estrutura. Então, entram as medidas do SPDA interno. Então, isso é SPDA, interno mais o externo. Aqui a gente vê o seguinte, né, nós temos estrutura, seres vivos, instalações e tudo mais, nós colocamos esse sistema aqui, continua a estrutura exposta, mais ou menos exposta, até que nós protegemos a estrutura, seres vivos e instalações metálicas através de um SPDA completo. Os sistemas internos ainda não. É quando a gente vem com as medidas de proteção contra surto, que aí a gente protege realmente tudo, né. Faltou estrutura aqui, né. Tudo que tem aqui dentro e a própria estrutura e os sistemas internos com MPS. Então, quando a gente pega SPDA e mais MPS, aí nós temos a proteção vista de forma completa contra a descarga atmosférica. Mas é interessante comentar que o SPDA, que é o SPDA externo e mais interno, eles podem contribuir significativamente com as medidas de proteção contra surto, tá. Estou falando aqui que a função básica do SPDA é proteger a estrutura e a vida, mas se ele for projetado, né, bem caprichado mesmo, e especialmente se ele fizer uso dos elementos naturais da estrutura, que nem ferragem estrutural, bem feito, ele pode trazer vantagens consideráveis para as medidas de proteção contra surto. Ou seja, ele participa da parte de proteção dos equipamentos também. Não é só a medida de proteção contra surto lá dentro, tipo cabos blindados, interligações das coisas, DPS, né, os dispositivos de proteção contra surto. O SPDA externo, ele alivia bastante a situação lá dentro e ajuda muito, ou facilita as MPSs. Ou seja, você gasta mais no SPDA externo, ou seja, você pode economizar nas medidas internas lá de proteção contra surto. Bom, a gente sabe, eu vou falar um pouquinho de conceito bem básico aqui, a gente sabe que a proteção total, ela pode ser obtida, né, se o objeto a ser protegido for blindado completamente do ambiente eletromagnético, usando, por exemplo, um invólucro metálico grosso o suficiente para que se passar um raio por ali, a superfície interna dessa casca não perceba quase nada. Então, você pode ter, sim, um equipamento sensível aqui dentro, né, as nossas caixinhas lá do alto, do prédio, como é que chamava mesmo? Até esqueci o nome delas, peraí. Josefina. Não tá bebendo não aqui. Sim, Josefina e a outra era, tinha outro nome. Catarina, não, eu sempre confundo. Bom, e olha que interessante, né, eu tenho esse artigo aqui, se alguém quiser, ele é de 1877, ele fala a proteção de prédios contra a raia, do Maxwell, tá, 1877. E é fantástico esse artigo, porque as coisas mais, assim, importantes e fundamentais de compatibilidade eletromagnética, assim, direcionados à proteção contra raios, ele já estava falando nesse artigo aqui, é fantástico, né. Ah, só pra complementar, né, o raio pode bater aqui e passar e o campo elétrico lá dentro pode ser virtualmente zero, né, se for bem espessa a parede desse negócio. Mas, então, voltando, o Maxwell fez esse artigo e eu acho ele fantástico, esse artigo. Porque, vou falar rapidamente aqui, né, olha só o nível de detalhe e percepção desse cara, né, ó. Uma descarga elétrica não pode ocorrer entre dois corpos, a menos que exista uma diferença de potencial, a menos que a diferença de potencial seja suficientemente grande comparado com a distância entre eles, ou seja, campo elétrico, potencial por distância. Se, entretanto, né, nós pudermos manter os potenciais de todos os corpos dentro de uma certa região iguais ou perto de iguais, né, próximo a iguais, nenhuma descarga vai ocorrer entre eles. Nós podemos garantir isso através de conectar todos esses corpos por meio de bons condutores. Mas, isso não é necessário, não é necessário fazer isso. Porque isso pode ser mostrado por experimento, que se toda a parte da superfície que envolve uma certa região estiver no mesmo potencial, todo ponto dentro daquela região tem que estar no mesmo potencial, desde que nenhum corpo carregado seja colocado lá dentro. Seria, portanto, suficiente envolver nossa... A Pounder Mill, acho que era moinho de fazer pólvora, né? Na verdade, era Gun Pounder, que é o Pounder disso aqui, né? Nós podemos envolver nosso moinho de pólvora, que era, acho que, um medo de raio, era em armazenamento e fabricação de pólvora, né? Com o material condutor, né? Recobrir o telhado, paredes e o piso com uma espessa folha de cobre. E aí, nenhum efeito elétrico pode ocorrer ali dentro, por causa de qualquer tempestade com trovões do lado de fora. Não haveria necessidade de nenhuma conexão para a Terra. Veja isso aqui, ó. A gente nem precisa ter conexão para a Terra, que nem um avião. Passa aqui e vai para a Terra por arco, né? Isso aqui ele fala que pode isolar o piso com asfalto, tudo bem, mas não tem importância. Aqui ele fala, se o moinho fosse, então, atingido por raio, ele permaneceria carregado por algum tempo? E a pessoa, estando na Terra fora e tocando a parede, sim, vai levar um choque. Por isso que é perigoso não aterrar as coisas, né? Mas nenhum efeito elétrico seria percebido dentro, mesmo aos mais delicados eletrômetros, né? Uma espécie de voltímetro para medir campo eletrostático, ou potencial eletrostático. Olha só, o potencial de cada coisa dentro desse volume, né? Com respeito à Terra, seriam subitamente elevados ou reduzidos, dependendo do caso, né? Mas o potencial elétrico não é uma condição física, mas somente um conceito matemático, de forma que nenhum efeito físico poderia ser percebido lá dentro. É, portanto, não é, portanto, necessário conectar grandes massas de metais, como os motores, tanques, etc., às paredes, se eles estiverem inteiramente lá dentro desse prédio. Se, no entanto, olha só esse detalhe importante, se, no entanto, qualquer condutor, tal como o fio de telégrafo, né? É o que tinha naquela época lá, ou uma tubulação de suprimento, uma tubulação metálica de suprimento, seja de água, vapor, sei lá o quê. Ah, tá aqui, de água ou gás. Entrarem no prédio, vindo lá de fora, aí o potencial desse condutor será diferente daquele do prédio. A menos que eles sejam conectados com a camada condutiva, a casca condutiva do prédio. Daí, as tubulações de suprimento de água e gás, qualquer uma delas que entrarem no prédio, devem ser conectadas ao sistema de proteção contra raios, os condutores de raio. E desde que, ao conectar o fio do telégrafo com o condutor, vai transformar o telégrafo inútil, né? Porque se você ligar os fios do telégrafo no sistema de proteção contra raios, você vai pôr em curto os fios do telégrafo, então nenhum telégrafo que vem de fora pode ser permitido entrar no negócio. Então, a essência do conhecimento de eletromagnetismo que envolve EMC, do ponto de vista de proteção contra raios, esse cara já estava falando lá, o nosso ídolo aqui, o Maxwell, em 1877. Então, só para lembrar, né? Você pode ter uma casca aqui caprichada, e tudo aqui dentro não tem problema nenhum. Mas, do lado de fora, se você não conectar muito bem a Terra, e tomar cuidado, você pode matar pessoas que estejam em contato com a Terra, e essa casca ao mesmo tempo, né? E como eu acabei de ler, o Maxwell já estava alertando para esse problema aqui, né? Isso aqui nós estamos com, isso aqui isolado, aqui dentro não tem ligação com o mundo externo, mas quando... Ah, o Saba entrou aí. Mas quando o nosso equipamento tem uma ligação com o mundo externo, né? Imagina, isso aqui pode ser a alimentação elétrica de um prédio, né? Que está de alguma forma... Oi? Ismael aqui, tudo bem? Oi. Quando é que o Maxwell fez essas observações? 1-877, eu vi aqui. Eu tenho esse negócio aqui em PDF, se alguém quiser. Valeu, obrigado. Muito bom. Compartilha sim, Claudio, depois no grupo. Deixa eu anotar aqui. Muito legal, muito fantástico. Compartilhar, Maxwell. Ele fala uma coisa um pouco errada lá no começo, aquela ideia do poder das pontas descarregar um pouco a nuvem, mas é só um trechinho ainda por falta de... A gente perdoa ele. Alô? A gente perdoa ele. Ah, sim. Então vamos continuar. Então o Maxwell já estava de olho nesse perigo lá e falou que lá no moinho de pólvora, se tiver qualquer fio entrando, cuidado. Não pode. Vai ter uma diferença de potencial muito grande entre essas coisas que estão ligadas lá para fora e o contorno metálico, o invólucro metálico dessa área. É o que tem em uma rede elétrica na nossa casa, é isso que faz. Você liga isso aqui em uma geladeira e o fio vai lá no poste e ele é aterrado. O neutro, por exemplo, e as fases via as bobinas do transformador, o DPS da rede elétrica e tal. Então o problema é que quando um raio cai aqui, você tem, pode ter um centelhamento, pode? Não. Provavelmente vai centelhar muitas vezes por dentro dos seus equipamentos, queimando os equipamentos, porque essa corrente aqui vai sair, quer você queira ou quer você não queira. Raramente você vai ter um aterramento tão bom que vai garantir uma tensão baixa desse invólucro com relação a um potencial distante. Eu acho que mesmo se for tudo de metal o chão, a própria indução nessa linha vai fazer com que ocorra centelhamento aqui dentro. Se isso aqui for uma linha aérea. Bom, todo mundo conhece esse vídeo, está cansado de ver, mas ele é isso aqui. É isso aqui nosso. É a expressão mais... E eu trabalhei com isso aí, é bem isso aí mesmo. É uma casca que ela tem que suportar a conexão do raio, onde que ele conectar e sair do avião, sem fazer um buraco no avião e tal. E tem que dar um jeito de fazer, permitir com que a corrente atravesse o avião, sem provocar danos à estrutura e sem... Aí nesse caso, atualmente também, não pode causar interferência lá dentro, a ponto de queimar equipamentos ou provocar uma manobra maluca do avião. E você vê que o avião não precisa de aterramento nenhum, certo? Ele está sempre atingido por raio. Uma média de um por ano, pelo menos um avião sofre de raio. É um número bem média mesmo. Bom, então, fazendo um mapa geral, nós temos que a proteção contra descarga atmosférica, ela se divide em SPDA e MPS. Deixei em cinzinha aqui, porque a gente não vai conseguir nem de longe chegar aqui. Mal vamos ver tudo isso aqui. E o SPDA se divide externo e interno. O externo é captação, decida e aterramento. O interno constitui isso de ligações equipotenciais e isolação. Ainda existem outros conceitos, como SPDA externo isolado e não isolado. Não sei se nós vamos ter muito tempo, mas vamos em frente. O SPDA externo. Então, vamos por esse caminho aqui. O SPDA externo, como eu já tinha até mostrado esse gráfico, como eu modifiquei esse desenho, mas eu modifiquei a posição, deu uma mexida na apresentação, ele mudou de lugar, acabou reaparecendo aqui. Mas é uma coisa assim, o elementar até criancinha sabe. Captação faz a interceptação do raio, a descida conduz a corrente da descarga, e o aterramento permite a difusão, entre aspas, tranquila, da corrente do raio no solo. Só que lembrando o seguinte, a piscina, por exemplo, você tem uma escadinha e você desce devagarinho. Isso seria uma corrente de baixa frequência. Você desce devagarinho na piscina, você não faz nem muita onda e entra numa boa. Mas se você pular lá do trampolim, isso que é o raio. É aquela pelota de carga gigante entrando de uma vez só na Terra. Então, por isso que isso aqui não é tão trivial. Isso aqui nós já vimos. Eu também remodelei, mudei de lugar. Então, vamos agora, aqui dentro disso aqui, a gente vai ver na sequência, falar rapidamente sobre essas três partes do SPDA. Ah, existe algumas definições importantes, que nem aqui que são componentes naturais do SPDA, a parte externa e interna nós falamos, e tem a questão dele ser isolado e não isolado. Quem sabe oportunamente aqui no andar aqui da carruagem, a gente fala sobre isso aí. Então, o sistema de captação, o termo em inglês é esse, A norma começa falando assim, a probabilidade de penetração da corrente do raio na estrutura é consideravelmente reduzida pela presença de um subsistema de captação apropriadamente projetado. Então, aproveitando da figurinha do P1 e P2 aí, essa figura ficou famosa, né? Mas, então, o subsistema de captação, na verdade, ele tem que ser um emissor de LAC mais eficiente do que outras partes da estrutura ser protegida, concorda? Isso geralmente está no topo da estrutura. Então, na verdade, a captação tem que favorecer a emissão de LAC de forma mais eficiente que as outras partes que você não quer que o raio atinja, né? Porque, afinal de contas, você quer interceptar o raio para ele não bater lá no topo da estrutura e causar danos. Então, esse subsistema de captação, ele é considerado adequado se a estrutura ser protegida e ela estiver situada totalmente dentro do volume de proteção provido pelos componentes desse subsistema. Segundo os métodos de posicionamento definidos na norma. Ou seja, a norma, ela define um procedimento. E ela fala, se você seguir esse procedimento, você vai proteger, você vai conseguir pôr sua estrutura dentro de um volume de proteção. Então, a norma fala como fazer, não entra muito em detalhe físico da coisa. Você seguindo esse método, você estaria protegido. E lembrando, gente, que a geometria elétrica no topo de uma estrutura, ela é diferente daquela geometria que a gente vê, né? Você olha lá do alto, você olha um prédio, você vê a casinha, você vê torre, vê que a coisa toda, ela tem uma topografia ali, visual, né? Uma geometria. Mas na hora que o líder vem descendo, e você tem que considerar que o que o raio vê lá, olhando para baixo, se é que a gente poderia atribuir a visão ao raio, é um topo totalmente distorcido pelas intensificações de campo, né? Como se ele mudasse totalmente o formato dele. Então, é muito interessante pensar assim. Bom, os métodos, né? Que foram feitos para você definir o sistema de captação, eles são empíricos na norma, né? Na norma. Mas eles não são totalmente divorciados de métodos científicos, tendo sido construídos ao longo de muitos anos. Tem um artigo que tem a referência aqui, o Humano e Rakoff falam, né? Que a justificativa teórica para a abordagem convencional das normas é um tanto imperfeita. Não tem uma justificativa teórica, né? Em parte, devido ao conhecimento incompleto que temos sobre o próprio processo de conexão entre os raios e a estrutura, que está lá no solo. Mas a principal justificativa para o uso dessa abordagem, ou seja, o método de cálculo da norma, está no histórico de sucesso em prevenir ou minimizar danos à estrutura. Ou seja, esse parágrafo todo está num artigo que eu escrevi uma vez para uma revista. É interessante o artigo, se alguém quiser, vem só falar. Então, você vê que o que fundamenta o método da norma é o histórico, né? Então, a gente tem que sempre considerar a norma, chama atenção para isso também, que a gente, o método é baseado nisso, né? Os métodos de posicionamento do... Ou o projeto do próprio sistema de captação é que deve ser considerados apenas as dimensões físicas dos elementos metálicos para determinar o volume de proteção. Ou seja, não importa, não existe ESE para norma, não existe nenhuma coisa que vai além do efeito de um pedaço de metal colocado num lugar e a capacidade dele de atrair o raio, tá? Claudio, tudo bem? Cheguei aqui faz uns 10 minutos, estou adorando aqui. Pelo que você falou aí da forma dos prédios a serem atingidos, porém, ele se conseguiu a forma do prédio se modificar conforme o lã que vai subindo, os laques, os laques. É, talvez um pouquinho antes do lã que ela já vai se modificando pela intensificação do campo, né? Eu fico imaginando o prédio começar a aparecer pontas subindo, assim, no próprio prédio, né? Só pelo campo, intensificação do campo. Só pela intensificação do campo. Isso. Aí quando surgem os líderes, aí distorce tudo também. Aí, é, a gente tem que considerar isso mesmo, bem lembrado. O prédio passa a ser uma outra coisa ali, mais comprida. Então, né? Isso. Esses lãs aqui, pro rai, é como se esse prédio tivesse um fio aqui, subindo aqui, né? Então, assim, do ponto de vista elétrico. É isso que o Slim faz? Aquele modelo do Marlon? Olha, sabe, eu preciso... Ele vai interativamente destruindo o formato do prédio, talvez, mais ou menos isso. Sim, não só do prédio, mas principalmente dos líderes ascendentes. Dos líderes. É, dos líderes. Tá, tá, perfeito. Gostei do seu para-raio aí, modernoso. É, então. É, os para-raios me maravilhosos. Um dia eu montei isso aqui pra apresentar lá na comissão de norma, pra falar mal do ESE. Tem gente que não vai entender o que você pôs aí. Esse é o captor SS. Sinterprise. Acho que conhece. Bom, vamos em frente. Bom, o sistema de captação, então, ele pode ser composto, de acordo com a norma, por uma combinação dos seguintes elementos, né? Ou hastes ou mastros, né? Condutores suspensos. Até os termos em inglês estão aqui. Às vezes é útil quando a gente lê a literatura, né? Saber o que é. Ou condutores em malha. E isso aqui são os elementos. E os métodos pra determinar o posicionamento é ângulo de proteção, ou Franklin, né? Esfera rolante, nós vamos ver essas coisas aqui. Ou malhas, né? E que os captores individuais têm que estar todos interconectados, é meio óbvio isso, no topo da estrutura, pra segurar a divisão de corrente. Lógico que isso tudo integrado no sistema de descida. Então, a gente tem que ter a ideia do volume de proteção, né? Por exemplo, se você considerar uma haste aqui, e o método ângulo de proteção, esse ângulo é esse alfa aqui, então você projeta aqui essa linha, e gira em torno do elemento, e isso forma um cone. Esse é o volume de proteção oferecido por essa haste. Então, por exemplo, se você tiver um equipamento que está totalmente dentro desse cone, de acordo com a norma, você pode considerar que ele está protegido. Agora, ele não pode sair nenhum pedacinho pra fora desse cone. Esse é o conceito, a ideia do volume aqui de proteção. Então, se a gente pegar, continuando aqui com o ângulo de proteção, nós temos hastes num plano inclinado, qual é a regrinha pra você fazer isso, né? Você vê que modifica as áreas. Oi? Só um minuto, volta ali, por favor. Aqui? Isso. Aí não tem os valores, não, né? Você só exemplificou o... Tipo assim, esse volume, ele tem a ver com a altura da haste? Como é que... O ângulo. Alô? Oi, está me escutando? Não, eu dei uma... Sabe aquele som de pianinho, assim, na sua voz e sumiu. Fala de novo. O seguinte, esse cone, o volume do cone, o cálculo dele é baseado na altura da haste? Você vai ver. A altura da haste, junto com esse alfa, define essa inclinação. Aí girou isso aqui em volta, define um cone, concorda? Sim. Isso aqui é a altura do cone, isso aqui é a base do cone. E o volume é essa superfície toda aqui, que está dentro, tudo que está dentro dessa superfície, gerado pela revolução dessa linha em volta da haste. Então, forma um cone, uma figura tridimensional. Vista num plano, é isso aqui, né? Todo o volume é essa parte achurada aqui. Então, só assim, antes da gente entrar nesse detalhe aqui, a gente vê, por exemplo, aqui que nós temos duas hastes, né? Então, formam dois cones aqui, só que tem um, por exemplo, a pessoa usou também um método chamado do condutor suspenso, interligou lá. Então, isso aqui ficou parecendo uma barraca, né? Porque aí, você expande essa mesma inclinação do condutor suspenso, se você estiver usando o conceito de ângulo de proteção, aí você cria esse volume aqui dessa forma. Quando o plano é inclinado, essa é a consideração a ser feita, né? Sobre o cone, né? Ele fica, na verdade, ele fica num eixo que é perpendicular ao plano. Se você tiver... Você tem que ver que a altura que a norma define, ou melhor, o ângulo que a norma define para o seu cone, ela tem a ver com a altura. Então, você tem que saber qual que é o plano de referência, né? Então, por exemplo, o lado de cá, esse aqui é o plano de referência. Então, você tem que usar um alfa de acordo com esse H2 aqui, o alfa 2. Quando você olha para cá, é outro plano de referência. Então, você tem que usar o alfa 1 correspondente ao H1, né? Então, lembrando que a relação entre alfa, H e essa distância que vai aqui, isso é dado para essa relaçãozinha trigonométrica simplesinha aqui. Então, aqui, o que a norma fala? Essa é a regra agora de alfa, tá? Determinar o alfa. É em função da altura que você tem aqui com relação ao plano de referência que você vai tomar para calcular o cone. E isso varia em função daquela nível de proteção, se é 1, 2, 3 ou 4. O nível de proteção que é mais restritivo, mais rigoroso, você vê que o ângulo alfa é, por exemplo, uma altura de 20 metros, ele é 22,5 aqui. Se for classe 2, ele já vai para 38 graus. Se for classe 3 ou classe 4, você pode ir abrindo mais o cone, você vai relaxando mais. Então, aqui, você já começa a ter uma noção como é que essas classes ou níveis de proteção vão fazendo o projeto ser mais rigoroso. E a outra coisa que essa gráfica importantemente diz é que dependendo do nível de proteção, você tem uma altura máxima que você pode usar esse método do ângulo de proteção. Se for nível classe 1, até 20 metros. 2 até 30, 45, 60. Ou seja, se você tiver uma estrutura de 30 metros de altura e você tiver que usar nível de proteção 1, você não pode usar esse método aqui. Esquece o Franklin. uma coisa que me chamou muita atenção também foi isso aqui. Abaixo de 2 metros, todos os ângulos eles não crescem mais. Lógico, né? Porque a tangente aqui vai indo para o infinito. Então, ele limita esses valores. Esses valores me chamaram a atenção, né? Nessa pontinha desse gráfico aqui. se você considera... Porque eu vi um artigo do 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 Curry. Acho que é o Biserra e Curry, né? Sobre o raio de atração de uma pessoa com relação ao step leaders, né? Ou melhor, o líder descendente, qual é o raio de atração que uma pessoa de 1,75 ela provoca, qual é o raio de atração que ela tem para raios que estão caindo nas imediações dela, né? Então, aqui você vê em função dos quilomperes por exemplo, uma pessoa de 1,75 se um raio que a corrente prospectiva de corrente dele a prevista é 50K você vê aqui que essa pessoa num terreno plano e tal vai atrair até 30 metros mais ou menos ele atrai o raio. se ela já tiver se ela já tiver nessa região aqui de distância mais longe um pouco provavelmente ela vai ter para emitir um LANC aqui ela emite LAC e aqui ela emite LANC mas quando a gente vê esses dados da norma aqui a gente vê que o alfa com esses valores a gente vê que o raio de atração de uma haste por exemplo de 2 metros de altura é de 2,5 a 5 vezes a altura da haste ou seja conforme elas vão ficando mais baixinhas esse ângulo aumenta é só olhar aqui conforme a altura diminui o ângulo vai aumentando vai ficando cada vez mais aberto então você vê que se a gente fizer um comparativo com essa gente isso é uma abordagem bem de engenharia meio prática mas se você pegar essa relação aqui que o raio de atração de uma haste de 2 metros está entre 2,5 a 5 vezes a própria altura dependendo do nível de proteção ou dependendo do nível de proteção você muda o ângulo de 70 até 79 graus aparentemente aqui e que é se você vir para essa relação de distância lateral com relação à altura da pessoa a gente está aqui ou seja ele considera raios bem pequenininhos mesmo ou seja é aquela história do raios a captação ela tem que desempenhar para os raios mais fraquinhos porque esses raios tendem a penetrar mais facilmente então o limite da captação é sempre no limite inferior da corrente de raio olhando esse gráfico aí o que dá para ver é que naquele caso da entrevista lá do cara que estava correndo na praia um foi atingido e o outro foi só o lank talvez esse gráfico aí na figura 2 do Slim explique isso a distância entre os dois talvez fosse uns 30 metros um produziu o lank e outro produziu o lank provavelmente se a gente pegar sei lá quanto que foi essa corrente mas você vê que a distância dessa região 40 kg é todos os raios detectados naquela região eram positivos e de 30 a 40 kg então essa região aqui essa área aqui você vê que ela está entre 20 e 40 metros é mais ou menos aquela separação dos dois muito interessante esse gráfico pode ser usado para falar sobre aquele caso lá beleza então aqui tem alguns exemplos desenhos de casinhas com o método do Franklin com o ângulo alfa você vê que esse caso aqui é uma haste no centro aqui o cara para não pôr uma haste muito alta ele usou duas então ele interceptou uma na outra aqui garantiu o volume belezinha isso aqui também olha isso aqui é um condutor suspenso mas usando o método de Franklin então você vê que o ângulo aqui o alfa garante meio rente aqui mas garante que uma descarga não vai atingir a lateral da casa mas vai tender a atingir aqui esse condutor então agora o método dos condutores em malha ela é muito utilizada quando você tem uma superfície planta toma uma água aí você está tossindo quer tomar água ainda bem que só te vi faz poucos dias não mas eu estou com uma tossinha assim meio chata já está uns dois meses ou mais quer fazer um intervalo não por mim não então vamos lá então quando a superfície é muito grande que nem uma fábrica assim não dá para ficar pó no haste para tudo quanto é lado assim geralmente o método das malhas ele é mais apropriado e ele garante também uma boa divisão de corrente quando um raio atinge o topo da estrutura então aqui tem alguns exemplos sendo que a largura da malha se a malha não for quadradinha você tem que pegar a menor dimensão dela e em função do nível de proteção ou da classe do SPDA isso aqui de vez em quando eu pego um pedaço da norma em português de vez em quando eu pego da IEC é meio por conveniência aqui então você vê para a classe 1 que é mais rigorosa a maior distância dessa célula é 5 por 5 metros se for classe 2 é 10 por 10 depois vai para 15 por 15 e na classe última classe 4 é 20 por 20 metros e é interessante que se você observar naquela norma de MPS que ela lida um pouco com a blindagem e aí que o SPDA externo ajuda na parte de proteção dos equipamentos a gente percebe que quando o tamanho da malha o mesh o grid dela a dimensão da célula ele é de 5 por 5 para menor nós começamos a ter um efeito de blindagem para descarga próximo então isso aí é muito interessante mas tem mais até a ver com as descidas que ficam bastante dependentes no caso de blindagem da distância entre condutores aqui é só para mostrar a malha combinada com haste e utilizando dois metros de proteção aqui o cara considerou o método das malhas ou seja ele obedeceu esses negócios dependendo do nível de proteção só que nesse canto aqui para proteger esse cara aqui ele combinou com uma haste aqui e olhou o alfa aqui para baixo tudo isso é possível desde que esteja obedecendo a norma se essa altura aqui ela é está de acordo com aquela permissão dependendo do nível de proteção tudo é possível e lembrando também que o volume de proteção para o lado de fora aqui você pode usar tanto o ângulo de proteção ou o arco da esfera rolante que a gente vai falar logo em seguida para definir por exemplo qual que é o volume de proteção para quem está aqui nessa região externa aqui para as coisas que estão aqui por exemplo e o método da esfera rolante talvez a gente vê a esfera rolante aí acaba terminando e parte para o intervalo eu ainda tenho mania de falar recreio vocês estão me ouvindo? pode ser recreio também vou instituir vou instituir recreio bom o método da esfera rolante ela é bom é bem conhecida imagino que todos já tenham visto é aquele que se baseia numa utilização de uma esfera fictícia que tem um determinado raio que você rola ela por cima da estrutura que você quer proteger rola para todo lado e aonde ela toca na sua estrutura são lugares que possivelmente o que um raio pode atingir que nem nesse desenho aqui você vê a esfera ela bate aqui ela vai rolando aqui quando chega aqui ela bate lá e ela vai ter que subir ali então essa região toda aqui está livre de descarga direta então esse é basicamente é isso daí ou seja a proteção é considerada adequada quando a esfera não intercepta nenhuma parte da estrutura que você quer proteger então você acaba definindo o seu sistema de captação de modo a fazer a esfera passar somente pelo seu sistema de captação sem atingir sem tocar nos equipamentos que estão no topo nas partes que você não pode permitir a descarga atingir isso até 60 metros tranquilo se a altura da sua estrutura for maior que 60 metros é recomendável você considerar a lateral pelo menos 20% da altura aqui de cima para baixo proteção na lateral também porque aí começa a aumentar a probabilidade de descargas na lateral esse desenho mostra que onde a esfera rolante tocou nessa estrutura e você já vê quais são os pontos expostos para você começar a projetar o seu SPDA com base nesse Oi no slide anterior que tipo de proteção é utilizada não você falou que tem 20 isso esses 20% qual a proteção que é utilizada nesse caso Olha eu nunca vi muito isso aí talvez o o Balarote tenha visto mas sei lá você tem que pôr condutores você pode pôr até hastes horizontais sabe saindo do prédio você tem que interceptar a descarga de chegar nessa área e aí o próprio método da esfera rolante pode ser usado para você determinar o que você tem que pôr nessas beiradas para um raio não atingir Então é porque eu fico curiosa que no P1 P2 ele tem 54 metros eu acho e você já viu que tanto sai lank de lá das laterais quanto já teve conexão então é por falta dessa proteção? Não, não cuidado lá no P1 P2 ele sai da ponta aqui você nunca viu ele saindo daqui alguns metros abaixo da ponta então é isso aí então você vê que o P1 P2 ele tem proteção não só aquele mastro mas o sistema de captação dele é aquele mastro e todo o contorno da borda ali está todo mundo interligado na ferragem então quando um raio pega na borda aqui do P1 P2 não quer dizer que o para-raio falhou porque o para-raio na verdade não é só aquela haste que a gente tem lá é tudo no topo então quando o raio pega na borda está valendo pegou no SPDA entendi é só para baixo da borda para baixo da borda imagina um raio pegando a 2 metros abaixo da borda do prédio como o P1 P2 tem menos de 60 metros pela norma você está dentro da lei se você não fizer nada na beirada aqui porque a probabilidade de um raio atingir essa região é muito pequena tá certo obrigada Cláudio então agora vamos aqui essa parte que eu acho que é a grande é o ponto que o INPE com seus alunos aí de pós-graduação pode trabalhar que é vir com a física de descarga né ou seja é eletrodinâmica atmosférica para estudar isso aqui com base nos dados medidos aí tudo para ver se tem contribuição a fazer com a norma né porque esse método da esfera rolante ou eletrogeométrico ele se baseia naquele tal do raio de atração que é definido como a distância entre pela norma como a ponta do líder descendente do stepped leader né até o ponto onde uma um lanque ou lá que a gente não sabe ainda foi iniciado isso define um raio de atração e esse raio de atração segundo o método aí ele depende na verdade da carga mais concentrada aqui perto da ponta da carga elétrica que por sua vez tem uma correlação com a corrente então o raio de atração por questão de sei lá facilidade ou por conveniência ele foi relacionado à corrente então o raio de atração é definido como 10 vezes a corrente em quilomperes não escrevi aqui mas é em quilomperes elevado a 0,65 tem várias formulinhas vocês sabem melhor que eu mas essa aqui é a proposta por Lowe e Anderson Alvin Oi essa corrente seria aquela que você comentou da perspectiva a esperada carga de retorno pico ou corrente de pico isso esse i é a corrente de pico que esse raio quando conectar vai ter entendeu bom esse processo aqui vocês sabem melhor do que qualquer um vocês já estão medindo estão vendo essas distâncias e estão na verdade verificando na natureza como é que são essas coisas eu acho que aqui é a parte mais raiz aqui para vocês trabalharem tem o final jump aqui pus uma interrogação porque eu não sei se existe uma definição para isso aqui talvez não mas o eletrogeométrico é isso ou seja ele em função da corrente ele define o raio de uma esfera onde ela tocar se ela tocou aqui é porque essa é a menor distância desse ponto até a estrutura então é provável que é esse ponto que vai emitir um lac ou lanc então esse método da esfera rolante é baseado nisso daí então nós temos aqui por exemplo quando ela vem rolando do lado qual que é a distância lateral essa equação aqui se o h for menor que o raio da esfera isso aqui é tudo trigonometria básica agora se a altura da estrutura for muito alta a distância é o próprio raio vamos supor que aqui tem um prédio que ele encosta aqui essa é a distância é o próprio raio aqui tem outra formulinha útil também imagina que você tem dois condutores horizontais aqui a esfera vem bate ela penetra um pouco então para não pegar nesse motor que está lá no topo do seu prédio você tem que ver se esse p não vai chegar aqui então tem a formulinha aqui interessante a gente ver o seguinte quando você pega a classe do SPDA 1, 2, 3 e 4 aqui ele define o raio da esfera rolante de 20, 30, 45, 60 se você pegar essa fórmula aqui e colocar essas distâncias o raio mentira se você colocar o raio da esfera rolante desculpa aqui não é RA não esse aqui é o raio da esfera rolante mesmo é só R você vai ver que as correntes são 3, 5, 10 e 16 que é justamente aquilo que nós vimos na semana passada das correntes mínimas que o SPDA tem que conseguir na captação interceptar né aqui nós temos alguns exemplos né você pega por exemplo aqui aquela mesma igrejinha eu gostei dessa igrejinha aqui essa igrejinha você vê aqui para nível 1 2, 3 e 4 você vê que o nível 1 o raio é menor o raio vai crescendo e todos eles quando ela vem nesse sentido bate aqui só que no nível 4 olha só ele toca praticamente junto aqui e aqui ou seja se essa cruz fosse um pouquinho mais alta talvez você não precisasse se preocupar em proteger essa ponta tá vendo como é que esse nível ele é pior do que esse porque ele permite um sistema de captação mais mais aberto mais exposto né Cláudio Oi está muito baixo está muito baixo eu aumentei o volume aqui também fala mas como é que essas essas esferas onde é que a gente define o ponto de início dessas esferas que a gente vai desenhar dessa circunferência porque ela vem rolando no chão mas ela vem do outro lado também vem 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 de todos os lados é uma abordagem tridimensional você fotografou só um exemplo de uma esfera vindo do lado direito mas ela vem de todas as direções todas as direções por isso que o nome é esfera ela é uma esfera mesmo e ela tem que vir igualzinho aqui está vendo ela vem rolando aqui bateu aqui está vendo aqui ele achurou porque aqui daqui para cima é exposto se aqui tivesse uma antena alguma coisa ela passa por cima da antena cai e conforme ela rola essa parte fica exposta entendeu e assim por diante é uma esfera mesmo tem que rolar formato da ponta do captor não é importante para a norma né existe até uma discussão entre a ponta pontuda ou uma ponta mais cega sabe e há quem diga que uma uma ponta não muito pontuda seja até um pouco possa ser mais eficiente na emissão do LAC ou do LANC porque se a ponta for muito fininha ela pode ionizar o ar aqui você cria um space charge aqui com uma polaridade de cargas que na verdade dá uma certa blindada blinda a emissão do próprio LAC e LANC então às vezes uma ponta mais arredondada algo assim ou seja uma ponta que não seja muito pontuda seja interessante mas a gente aqui no mercado você vê muito essa esse formato de de ponta da haste né do sistema de para-raios que é muito comum uma vez eu perguntei até para um fabricante mas por que que tem esse monte de ponta aí o cara nem sabe direito mas ele falou que às vezes o fato do raio pegar aqui ele ramifica aqui né na verdade ele pega em vários divide um pouco a corrente e não derrete tanto só uma das pontas aqui e aí para terminar nós temos aquele negócio que eu mostrei para vocês que no 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 whatsapp aí no grupo nosso que o Saba pediu para eu apresentar vocês devem ter visto que é um como é que fala é uma forma uma forma de fazer um mapeamento do potencial né mas é bidirecional só né para tridimensional já complica fazendo uma ferramenta simplona dessas que nem o excel mas basicamente isso aí vem lá da equação de Laplace para o potencial numa região né quando aqui dentro não tem nenhuma carga aqui dentro né ou seja quando no espaço não tem nenhuma carga e você define algumas regiões onde se estabelece qual é o potencial esse método permite você numa uma metodologia de aproximação de diferença finita você chegar a como que esse potencial se distribui em volta desses pontos onde se definiu o potencial né então essa equação aqui acaba se você for nesse livro aqui que eu adoro esse livro aqui você vai encontrar como é que isso daqui acaba se transformando numa coisa tão simples quanto isso aqui ou seja o potencial aqui é igual a soma dos a média né porque ele soma esse com esse com esse com esse quatro em volta e divide por quatro esse é o potencial calculado aqui então por exemplo nessa planilha simplesinha aqui eu defini um potencial de 100 aqui em cima e defini zero aqui nesse contorno aqui aí é lógico que a primeira cálculo que ele vai fazer não tem dados aqui no meio então esse processo tem que ser iterativo aqui por exemplo lá no excel você tem que habilitar cálculo iterativo definir o número máximo de interações e até definir o erro vamos dizer assim para quando ele não variar mais que isso aqui aí ele para né e outra coisa para ficar legalzinho você vem entra lá no formatação condicional e define uma escala de cor aí ele naturalmente ele pinta a célula em função do valor da célula né numa escala relativa assim entre o máximo e o mínimo aqui então você vê aqui o potencial né você tem uma chapa é como se como se isso aqui fosse um tubo comprido indo para dentro da tela sabe saindo da tela você tem uma chapa assim aqui você tem uma canaleta né com isso aqui com zero e aqui você põe cem volts na tampa por exemplo é assim que o potencial se distribui lá dentro esse aqui eu acho bastante interessante porque esse aqui eu já ampliei bastante as dimensões né então eu fiz um zoom no zoom alto esses quadradinhos desapareceram né ficou só o colorido os números desapareceram também então para a mesma coisa né cem volts colocado aqui em cima e zero 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 em volta eu obtive essa distribuição de potencial quando eu pus uma haste aqui de 33 metros de altura né ela levou o potencial zero aqui para cima então a gente vê o seguinte nesse caso em cima aqui que não tem haste é a curva azul aqui ó você vê que o potencial sai de zero vai até cem volts conforme se sai de zero vem até cem metros aqui cem metros ó né potencial aqui não é uma linha retinha porque tem essa distorção na beirada aqui então ele é meio curvo aqui e o campo elétrico saindo daqui indo para lá como é que eu faço campo elétrico eu tenho dois valores de potenciais vizinhos aqui um menos o outro divide pela distância que eu convencionei que é entre uma célula e outra então é bem simplificado tá o campo elétrico nós vemos ele aqui em azul né ou seja em azul é o gráfico de cima ele sai de um valor aqui de baixo e lá chega lá em cima com esse valor aqui essa linha azul vamos supor que isso aqui seja volt por meta ele sai com meio chega lá com um e meio e tal depois eu vi que tem alguns probleminhas nesse de como é que fala de estabilização desse cálculo que pode ter algum errinho aqui mas agora é interessante você ver o efeito da haste né se você fizer uma linha bem no meio aqui ó esses dados são para a linha que passa bem no meio você vê que o potencial até 33 metros da haste é zero de repente ele pula e logo ele atinge o potencial que existia anteriormente ou seja ele pula sobe muito rápido aqui por isso que o campo elétrico é intensificado então você vê o campo elétrico aqui antes sem haste era assim quando pôs a haste ó tamanho da intensificação se você pegar o campo elétrico aqui e esse valor aqui ó tá sei lá nove vezes de intensificação do campo elétrico perdão eu não entendi a diferença entre a linha azul e a vermelha azul é esse gráfico de cima não tem haste nenhuma então esse aqui é ó potencial linha azul indo nessa linha que vai de zero até 100 no meio aqui esse é o potencial ele sai de zero e chega a 100 certo se você dividir o potencial a linha vermelha é o potencial do gráfico de baixo como essa haste eu estou vendo o potencial nessa linha aqui qual a diferença entre os dois gráficos então desses aqui não tem dois gráficos aí certo esse é potencial esse aqui é campo elétrico o campo elétrico mostra que da ponta do haste para cima o campo elétrico foi altamente intensificado por isso que sei lá as pontas no sistema de captação e aqui independe de ser muito pontudo ou não porque você vê minha célula aqui é como se ela tivesse um metro como se fosse uma torrezinha de um metro por um metro você vê que ela fez uma super intensificação do campo em função meio dessa geometria local aqui sabe e uma coisa que pode se ajudar também é ver no gráfico anterior quer dizer o campo elétrico nada mais é do que a derivada de cima do potencial ou seja a inclinação da curva quando chega em 33 metros você vê que uma curva está bem inclinada aí no começo isso então vai suavizando a inclinação e fica quase constante isso chega a manter constante o campo elétrico em torno de um e meio isso e eu achei interessante que por um acaso eu estava vendo um livro esses dias aí e ele falava assim que a intensificação do campo elétrico ela vamos chamar assim ela desaparece a partir de uma altura que é o dobro da altura do elemento que causou a intensificação então vamos supor que esse cara aqui tem como no caso tem 33 metros acima de 66 ele já não afeta nada então se você olhar isso aqui você vê 33 se você olhar aqui 60 e pouco ele já voltou a ser no nível mais ou menos do outro então é interessante isso e aí aproveitando né pode aproveitar pediria para todos os alunos aí para estarem lembrarem pelo menos desse conceito importante da intensificação do campo das pontas e nós vamos usar isso para explicar depois a iniciação dos líderes desenvolvimento do líder está baseado muito nesse conceito aí esse crescimento do campo do aumento do campo intenso na extremidade do condutor dele beleza tirando uma dúvida aqui pensando nisso o que me veio aqui na cabeça tipo o para-raio ele é muito importante na questão da proteção do SPA como você acabou de explicar mas beleza ele é um sistema importante para a proteção da descarga atmosférica mas ao mesmo tempo ele também acaba sendo um atrator de descarga atmosférica correto se não tivesse ele teria dependendo da haste do tamanho dela você teria menos chance de ter uma descarga atmosférica ali na região mas isso é tão pequenininho quem que está falando mesmo Ismael Ismael porque você imagina um prédio de 50 metros de altura aí você vem com a esfera e essa esfera ela vem rolando e bate no prédio se você girar a esfera em volta do prédio todo lugar que ela encostar no chão é como se aquilo ali fosse um raio de atração do prédio certo? não sei se você está ou seja vamos pegar esse caso aqui a esfera vem rolando bateu aqui então toda essa região aqui você considera que qualquer raio que fosse cair aqui vai ser atraído pelo prédio independente de ter um SPDA ou não concorda? ou seja admitindo que o método da esfera rolante tem alguma alguma uma coisinha de científico nisso é pseudo científico mas vamos supor que ele tem alguma coisa de científico então o raio já traz agora imagina vamos pensar na esfera azul que bateu aqui o prédio de 20 metros de altura agora vamos supor que você põe uma haste aqui não muda quase nada ou aqui que seja a esfera cor de essa marrom esquece o prédio de 20 só o de 10 se você pôr uma hastezinha aqui você concorda que a esfera vai bater um pouco antes? sim se ela bater um pouco antes é porque ela vai parar um pouco mais pra lá então essa é uma pequena diferença quase que desprezível no poder de atração que a estrutura tem como e sem o SPDA entendeu? não, beleza entendi entendeu? agora lógico eu estava vendo os gráficos lá pelos gráficos que você mostrou vamos supor que a atmosfera de cima era uma atmosfera normal seria um risco pra descarte atmosférica mas você colocou a haste aí deu uma variação nove vezes do campo elétrico aí isso daí poderia atingir a rigidez de elétrica mas pelo que eu entendi então é porque a magnitude é menor então quando você está trabalhando numa SPDA de uma construção real no caso é aqui você tem que pensar assim imagina que essa haste de 33 metros é um prédio de 33 metros que aí a gente pode fazer igual aqui ele é maior agora aqui aqui está o nosso P1 e P2 imagina que você não tem essas duas hastes aqui né é meio que vai dar na mesma né é assim ele vai ampliar muito pouco a capacidade de atração do raio com relação se isso não tivesse aqui esse essa haste atrai muito raio pra ele que iriam cair em outras partes do prédio e vamos dizer assim essa é uma função dessa haste entendeu mas você não torna uma estrutura necessariamente mais atraente ou mais atrativa de raio pelo fato de você pôr um SPDA a menos que você tenha um prédio que tem uma certa altura e você põe uma torre igual lá na Paulista gigante entendeu aí sim você está trazendo pro prédio muito mais mais raios do que se você não tivesse aquela torre de telecomunicações altas entendeu entendi beleza obrigado oi vamos fazer o recranho vamos se quiser a gente para para você dar outra aula e aí a gente continua de marcar outro dia pode ser até fora desse curso que é muita coisa não dá pra passar isso aqui é o básico não dá pra passar isso mas é ótimo agora como é que vocês querem fazer vocês querem poder modificar agora depois na aula que vem você começa às nove de novo e vai falando aos pouquinhos disso acho que pode ser né pra ir modificar pode ser de jeito que for melhor se eu achar aqui a postila tá ficando pesada dessa bom sinal bom sinal bom só vou correr um pouco a postila a gente já tem uns capítulos escritos aí a gente vai começar hoje falar a respeito disso essa introdução aqui a eletrificação das nuvens e a teoria do líder bidirecional esse primeiro capítulo da introdução e aí a partir das próximas aulas a gente vai seguindo vamos na sequência do que a postila tá colocada aqui precisamos ver como é que a gente pode fazer pra pra compartilhar esse texto aí pra todo mundo ter acesso eu acho que é interessante isso se eles puderem ir dando uma lida e sugerindo coisas aí de melhoria no texto mas a gente vai falar depois do líder bidirecional é como ele se inicia o mecanismo de desenvolvimento dos líderes quer dizer desse líder bidirecional o líder positivo e o líder negativo propagação do líder bidirecional como ele se propaga nos diversos tipos de relâmpago aí todos os relâmpagos a atuação eles todos eles se desenvolvem pelo processo do líder bidirecional a gente vai detalhar um pouco mais baseado na teoria do líder bidirecional como acontece o relâmpago no vem solo negativo o principal o principal tópico nessa nesse ponto aqui o líder de retorno o recoil leader e qual o papel dele em todas as todas as características que tem do relâmpago nuvem solo negativo vamos falar depois do positivo também do ascendente e agora eu estou mexendo ainda no capítulo 8 que são os trigados do foguete eu acho que isso ainda a gente vai acabar ficando vou terminar tudo isso nesse curso também mas eu queria colocar capítulo específico mais detalhado nós vamos abranger hoje também esse aqui é as figuras que tem no livro aqui primeiro capítulo aqui vocês vão ver essas figurinhas eu já estou colocando na apresentação de hoje nós vamos seguir exatamente eu estou tentando seguir exatamente o que tem dentro dessa apostila aqui para justamente a gente conseguir ter retorno de vocês e melhorar o texto da apostila para os próximos os próximos cursos aí vou compartilhar para mudar aqui para para a apresentação de hoje e tá depois a gente precisa pensar uma maneira de compartilhar isso né e aí como como pode mexer nisso isso tá bom perfeito maravilha hoje eu vou abordar aqui um pouco nessa apostila mais rapidamente aqui sobre campo elétrico de tempo bom e alguns outros tópicos aí circuito elétrico atmosférico global e desenvolvimento de nuvens mas isso na apostila ainda não existe não está bem detalhado então a gente vai precisar ainda fazer um capítulo específico disso tá mas como eu estava dizendo essa aula a gente a primeira primeiro tópico primeiro capítulo da apostila a gente vai falar um pouco sobre eletrificação das nuvens de tempestade e a teoria do líder bidirecional aqui tá pedindo Ismael pedindo para admitir aceitou não sei se ele já conseguiu entrar eu não sei se lá você chegou só é o Ismael que tá falando sim você fala da avalho desculpa da avalho não não tem sim tem sim Ismael mais Ismael você poderia cortar o óbvio Ismael você acho que você consegue Marcos mutar ele acho desculpa pessoal vou colocar aqui no outro receber uma ligação eu não sei se você já tinha apresentado essa figura aqui em aula na primeira aula eu não acompanhei mas enfim é só para colocar aqui para o grupo acho que os alunos a primeira aula foi só a história da eletricidade fica tranquilo os alunos que estão chegando esse ano nunca viram algo desse tipo está mostrando aqui que o nosso tópico principal no curso aqui vão ser os relâmpagos ou raios né Cláudio são as descargas elétricas atmosféricas que acontecem na baixa atmosfera aqui os intraclouds dentro da própria nuvem isso é uma nuvem de tempestade e os relâmpagos nuvem solo que vão envolver aqui o solo mas nós temos outros tipos de descargas que acontecem na nossa atmosfera na alta atmosfera está sendo mostrada aqui a altitude em quilômetros as nossas nuvens de tempestade ficam aqui dentro da troposfera que vai até 12, 15 quilômetros de altura e nós temos descargas que acontecem a 80 quilômetros são chamados eventos luminosos transientes são eventos que foram detectados e são estudados há muito pouco tempo são bastante recentes a pesquisa em cima deles é uma pesquisa muito recente nós temos eventos aqui como o ELVE é um disco alaranjado cerca de 80 quilômetros ocorre a 80 quilômetros de altura na região da ionosfera os sprites também são descargas com dimensões bastante grandes dimensões verticais bastante grandes de dezenas de quilômetros e aparentemente as nossas descargas o objetivo principal do nosso estudo é que as nossas descargas na troposfera envolvendo o solo dentro da nuvem aparentemente são pequenas mas na aula na última aula na aula que a Paola mostrou pra gente tem um relâmpago que bateu recorde agora que tem centenas de quilômetros mas é uma distância vertical a distância do ponto de origem dele até o solo por exemplo se é um nuvem solo ele é de alguns poucos quilômetros distância horizontal se queria falar a distância horizontal dele é muito grande a distância vertical dele é menor se comparado com essas descargas que acontecem na alta atmosfera isso é uma curiosidade nós não vamos nos envolver com esse tipo de descarga já no início para começar voltando um pouco histórico que também não sei se o Saba Maurício está entrando também não sei se o Saba chegou a falar isso na parte histórica também mas por volta da metade do século XVIII alguns cientistas já tinham sim percebiam ou desconfiavam que existiam as nuvens de tempestade eram carregadas eletricamente e essa suspeita se dava pelo fato de perceber entre eles Benjamin Franklin era um desses pesquisadores eles enxergavam uma certa similaridade entre uma centelha que saltava de uma garrafa de Leiden a garrafa de Leiden é um primeiro capacitor criado acumulava carga no seu interior e quando uma pessoa aproximava a mão de um eletrodo dessa garrafa de Leiden uma centelha saltava da garrafa para o dedo da pessoa e esses pesquisadores achavam que existia uma similaridade entre essa descarga essa centelha saltando dessa garrafa de Leiden para o dedo e uma um relâmpago não vem solo e esse eletrodo parece que é uma colher é bem trabalhadinho não dá para ver se é realmente uma colher mas parece pode ser se usavam para terem usado o copo de vidro e uma colher nesse meio então eles desconfiavam que o relâmpago ou o raio poderia ser uma descarga elétrica assim como era a centelha que saltava de uma garrafa de Leiden para o dedo de uma pessoa o Franklin tentando comprovar que a nuvem de tempestade era realmente carregada eletricamente propôs então o famoso experimento dele da pipa ele usou uma pipa para suspender na região sob uma nuvem de tempestade suspendeu um cabo condutor um cabo metálico e para que esse cabo não tivesse contato com os solos que ele ficasse isolado suspenso no ar a partir de um certo ponto ele prendia essa pipa e o cabo com um condutor de seda com um fio de seda que é um material isolante e ainda colocava esse fio de seda protegido por uma cobertura aqui para que a precipitação aqui não molhasse não deixasse úmido e conduzisse passasse a ser condutor se a ideia deles de que a nuvem de tempestade realmente era carregada eletricamente se existissem cargas acumuladas na nuvem de tempestade essa carga por indução iria polarizar o condutor metálico admitindo por exemplo que essa nuvem de tempestade tem uma carga negativa acumulada nela ela por indução atrairia as cargas positivas do condutor para a extremidade superior e na extremidade inferior as cargas negativas se acumulariam por repulsão e aí se a pessoa aproximasse o seu dedo dessa chave pendurada aqui no cordão uma centelha saltaria da chave para o dedo dessa pessoa porque ela está em contato com o solo o potencial dela é o potencial do solo esse experimento foi feito e se comprovou que o Franklin conseguiu demonstrar que a nuvem realmente era carregada eletricamente mas se ela é carregada eletricamente o que que isso influencia antes da gente falar da distribuição de carga dentro da nuvem eu vou colocar dois conceitos aqui bem rapidamente são dois conceitos que eu pretendo escrever um capítulo a respeito deles nessa postila mas vamos falar rapidamente o que é campo elétrico de tempo bom e campo elétrico de tempo perturbado nós temos um campo elétrico a nossa atmosfera apresenta um campo elétrico permanente nós estamos sempre sobre a atuação de um campo elétrico no caso da atmosfera está sem sem nenhuma nuvem sem nenhuma carga elétrica carga elétrica ela vai ter vou mostrar a figurinha aqui embaixo a nossa atmosfera ela é ela tem uma carga líquida positiva distribuída entre o solo e uma altitude de aproximadamente 20 km de altura nós temos íons essa nossa atmosfera é bombardeada constantemente por radiação por uma série de motivos essa nossa atmosfera as moléculas da nossa atmosfera são ionizadas ocorre processo de recombinação mas nesse processo nós temos uma carga líquida resultante positiva na atmosfera de cerca de 500 kg e no solo a superfície do planeta como um todo e aí se entenda se essa superfície do planeta como sendo não apenas a superfície seca dos continentes como também a superfície dos oceanos toda a superfície do planeta tem acumulada uma carga líquida negativa de 500 kg nós temos um campo elétrico aqui que surge em função dessa carga líquida positiva distribuída pela atmosfera e a carga líquida negativa na superfície do solo esse campo elétrico que existe permanentemente é chamado de campo elétrico de tempo bom e a gente chama de tempo bom uma situação em que não há nenhum tipo de nuvem de tempestade ou não existe nenhuma geração de carga perturbando esse campo na atmosfera essa primeira figura que mostra que se chama convencionalmente de céu de brigadeiro um céu limpo céu azul sem nenhum sem nenhuma perturbação essa configuração de cargas aqui da nossa atmosfera ela pode ser enxergada como um imenso capacitor esférico a nossa atmosfera aqui é mostrada é representada por essa esfera rosa que é carregada positivamente com uma carga de cerca de 500 quilômetros e o planeta a superfície do planeta com uma esfera interna carregada negativamente com carga de cerca de 500 quilômetros também o meio isolante entre essas duas placas essa rosa aqui a teoria coloca como sendo a nossa ionosfera mas a ionosfera está muito alta essa carga líquida distribuída aqui ela está mais baixa do que a ionosfera o meio isolante entre esse capacitor idealizado aqui é o nosso ar atmosférico o ar atmosférico funciona como isolante nesse meio o ar atmosférico é um bom isolante mas ele não é um isolante perfeito tem uma outra figurazinha que mostra aqui a referência bibliográfica que a gente tem desse capacitor esférico ele coloca a carga positiva colocada na ionosfera e a carga negativa no planeta e nós temos aqui uma corrente de fuga porque esse isolante aqui a atmosfera do planeta não é um isolante perfeito nós temos uma correntezinha que está sempre fluindo de uma placa para outra é uma corrente baixa se você se pensar numa pequena área aqui numa área uma corrente em torno de pico amperes por metro quadrado se você pegar uma coluna de um metro quadrado aqui a corrente medida dentro dessa coluna vai ser da ordem de 10 a menos 12 amperes então é uma corrente bastante baixa o ar atmosférico é um isolante razoável mas ela existe e integrando essa corrente na superfície do planeta todo a corrente total de fuga do planeta todo vai dar a ordem de 1300 amperes 1.3 quilo amperes essa corrente ela consegue drenar toda a carga da placa de um capacitor ou anular essas cargas das duas placas do capacitor em menos de uma hora então o que faz com que esse capacitor permaneça carregado o que faz esse capacitor permanecer carregado são as nossas nuvens de tempestade a presença de uma nuvem de tempestade ela altera o campo elétrico na região onde ela se encontra perturbando esse campo elétrico então o campo elétrico de tempo perturbado é o campo elétrico presente ou que está presente em uma região onde existe uma nuvem de tempestade esse circuito que está mostrado aqui é um circuito simplificado mostra o que se chama de o que é chamado de circuito elétrico atmosférico global nós temos aqui a superfície do planeta pode se imaginar isso ao redor do planeta todo a ionosfera lá em cima os dois são condutores nós temos a corrente de fuga nas regiões do planeta onde nós temos uma situação de tempo bom aquela correntezinha drenando o tempo todo aqui pico amperes que se integrado somada com a corrente no planeta todo vai ter mil mil e trezentos amperes fluindo aqui da ionosfera para o sol nas regiões de tempo perturbado as nuvens de tempestade fazem carregamento recarregamento desse capacitor injeta corrente no sentido de alimentar a ionosfera a literatura mostra que essa corrente injetada por uma nuvem de tempestade também é uma corrente líquida que injetada na ionosfera ela é em torno de meio de 500 miliamperes a 1 ampere como nós temos aqui cerca de mil e trezentos amperes descendo na região de tempo bom para o capacitor manter se manter carregado ele tem que ter injetado nele mil e trezentos amperes também como cada nuvem de tempestade injeta entre meio e 1 ampere nós temos que ter permanentemente a todo instante cerca de mil a duas mil tempestades ocorrendo ao redor do planeta o tempo todo para manter esse capacitor carregado o que faz essas nuvens de tempestade se carregar antes aqui eu coloquei isso também ainda não estava na postila o Saba inseriu isso no meu primeiro capítulo lá eu vou falar um pouco ainda antes de falar da eletrificação da nuvem como ela se forma uma nuvem de tempestade a nuvem de tempestade ela passa por três estágios seus estágios de desenvolvimento o primeiro estágio aqui chamado estágio cúmulos é formado quando você tem uma massa de ar quente essa massa de ar quente por estar mais aquecida do que o ar a sua volta ela se dilata e se torna mais leve e vai acender na atmosfera acendendo na atmosfera ela vai se encontrando regiões mais frias começa a se condensar e formar nuvem aqui essa nuvem ainda ainda não é eletrificada o primeiro estágio é conhecido como estágio cúmulos é uma nuvem do tipo cúmulos se a alimentação dessa nuvem se continuar existindo ainda umidades que alimentem essa nuvem calor suficiente ela vai continuar a crescer vai continuar se desenvolver o processo convectivo continua a levar ar mais quente e úmido para altitudes maiores ela passa para um estágio mais maduro nesse estágio ela já é denominada nuvem cúmulos limpos esse processo de arrasto esse processo de subida da nuvem gera correntes ascendentes bastante intensos que podem atingir aí podem criar correntes aqui com ventos na ordem de 100 km por hora depois que ela atinge uma certa altitude que chega próximo ao topo da troposfera nesse ponto quando a mudança da troposfera para a temperatura da atmosfera muda até por enquanto a partir do solo dentro ainda na troposfera a partir do solo à medida que a gente sobe a temperatura vai diminuindo vai caindo quando se passa da troposfera para essa atmosfera essa temperatura volta a aumentar então esse ar que estava subindo aqui quando chega próximo a mudança da troposfera para essa atmosfera ele deixa de subir e interrompe sua ascensão começa a se distribuir mais na horizontal por isso que as nossas nuvens de tempestade não ultrapassam essa altitude de cerca de 12 a 15 quilômetros nesse ponto esse processo de ascensão levando o ar quente e úmido para cima na nuvem faz com que esse vapor de água vai se solidificando se condensando primeiramente condensa forma gotículas de chuva à medida que elas sobem elas se condensam elas se solidificam formam cristais de gelo por processo de coalescência elas podem crescendo se transformar em outros tipos de partículas que existem dentro da nuvem como galpel e granizo ar mais frio que está na região externa nuvem de tempestade que começa começa a entrar nesse dentro da nuvem por um processo que se chama de entranhamento as partículas à medida que elas sobem e aumentam de volume de tamanho as gotículas de água se transformam em gotas mais pesadas de chuva os cristais de gelo granizo começam a se tornar pesado e começam a precipitar a descer a voltar na nuvem esse processo de precipitação ainda interno à nuvem cria um arrasto do ar atmosférico aqui dentro começa a criar correntes de ar descendentes normalmente em borda nas bordas próximas bordas da nuvem mas também pode acontecer internamente então nesse processo de estágio maduro a gente tem correntes de ar ascendentes e correntes descendentes dentro da nuvem essa população de partículas que existem dentro da nuvem as gotas de água os cristais de gelo passam a ser arrastados por essas correntes pelos updrafts aqui as correntes ascendentes e pelos down drafts as correntes descendentes a nuvem de tempestade aqui vira um enorme liquidificador agitando essas partículas nesse processo a precipitação acontece cada vez mais essas gotas de água vão se tornando mais pesadas e elas passam a precipitar a atingir o sol a medida que esse ar frio da região externa a nuvem vai se entranhando vai entrando mais para a nuvem ele acelera ou intensifica esse processo de precipitação e a nuvem acaba passando por um estágio dissipativo onde a precipitação predomina em relação ao processo de convecção de ascendência e a nuvem termina por se dissipar esse tempo de vida de uma célula de tempestade uma nuvem de tempestade isolada é em torno de uma hora o estágio cúmulo estágio maduro e estágio dissipativo essas são fotos que a gente colocou na apostila também mostrando uma nuvem cúmulos o topo da nuvem tem uma tendência a se espalhar horizontalmente devido ao fato de encontrar que está mais próxima do topo da estratosfera tem uma mudança de temperatura que faz com que os ventos passem a se propagar mais na horizontal arrastando as partículas de nuvem mais para a horizontal e essa é uma foto de uma nuvem que já está em um estágio dissipativo com precipitação intensa e a nuvem se dissipando mas o que que faz se ela é uma nuvem ela é eletricamente carregada como essa carga elétrica está distribuída no interior da nuvem de tempestade as primeiras as primeiras medidas feitas para se tentar identificar como essa carga se distribuía dentro da nuvem foram feitas com balões e esses balões primeiramente fizeram medidas do campo elétrico na região externa e superior à nuvem de tempestade e essas medidas indicaram uma configuração uma distribuição das linhas de campo elétrico com esse formato as linhas de campo elétrico elas se distribuíam do topo da nuvem em direção à base da nuvem nós estamos imaginando aqui uma nuvem de tempestade isolada aqui na atmosfera sem levar em consideração aqui o o solo ainda o Saba já me sugeriu isso na postila corrigir esse desenho que na verdade essa nuvem de tempestade está próxima ao solo nós vamos ver essa base da nuvem aqui ela está em cerca de um quilômetro do solo enquanto o topo está lá a 12 quilômetros então a base fica bastante próxima ao solo e ela induz a carga que está aqui na nuvem ela vai induzir uma carga no solo também uma concentração de carga no solo então essas linhas de campo aqui embaixo da base da nuvem não são exatamente essas linhas curvas elas estão em uma distribuição um pouco mais homogênea que perpendicular mas imaginando a nuvem aqui isolada no espaço sem a do solo aqui próximo a distribuição dessas linhas teria um formato desse tipo esse tipo de configuração das linhas de campo mostrou para esses pesquisadores da época uma configuração bastante parecida com um dipolo elétrico com uma carga positiva no topo mais alto e uma carga negativa mais na região mais próxima ao solo as linhas de campo nascem nas cargas positivas e morrem nas negativas essa estrutura é o que é bastante similar ao que foi medido que aparecia nas medidas feitas ao redor de uma lume de tempestade isso levou esses primeiros pesquisadores a imaginarem que a distribuição de carga no interior da nuvem deveria ser uma distribuição do tipo de um dipolo positivo um dipolo elétrico com uma carga positiva mais no alto da nuvem mais acima na nuvem e uma concentração de carga negativa mais próximo da base como mostra essa figurinha aqui essa figura mostra isso foi é uma figura já de mais recente muito mais recente do que as primeiras investigações mostram vários outros várias outras distribuições de carga na nuvem de tempestade os dois principais os dois primeiros centros chamados de centros de carga principal que acabam por gerar essa configuração de carga que de um dipolo eles mostram um centro principal de cargas positivo a uma altura de aproximadamente entre nove e dez quilômetros de altura entre oito e dez quilômetros de altura um centro principal de cargas negativo entre quatro e seis quilômetros de altura então nós temos uma distância entre os centros de carga principais da nuvem de cerca de três quilômetros centros mas foi foi descoberto mais tarde que existe um centro menor de carga positiva abaixo do centro de carga negativo principal mais próximo da base a cerca de um quilômetro um quilômetro e pouco abaixo do centro principal negativo além desses três centros de carga dos dois centros principais e o menor positivo próximo à base ainda a gente tem uma camada de blindagem no topo da nuvem uma camada de blindagem negativa que surge em função da atração dessas cargas negativas de íons negativos que estão pela atmosfera a atração feita pelo centro de carga principal positivo e da mesma maneira nós temos uma camada de blindagem na base da nuvem uma camada positiva que foi atraída ou induzida pelo centro de carga principal negativo da nuvem essa é a distribuição típica de uma nuvem de tempestade na verdade esses centros de carga não estão distribuídos uniformemente como aparece aqui ou concentrados numa região específica da nuvem existe um certo cisalhamento aqui a estrutura elétrica da nuvem na verdade ela é bem mais complexa complexa do que isso esse centro pode se cisalhar e aparecer cargas positivas uma altitude um pouco maior um outro pedaço aqui um ponto um pouco menor mas externamente a nuvem quando se mede o campo a distribuição do campo elétrico a configuração resultante de toda a distribuição interna da nuvem continua sendo desse tipo então se adota para os estudos de eletrodinâmica de eletricidade atmosférica a distribuição de cargas na nuvem como sendo uma distribuição bipolar do tipo em relação aos centros de carga principais da nuvem um centro principal positivo no topo da nuvem e um centro de cargas principal negativo mais próximo à base e leva-se em conta ainda um terceiro centro de carga menor positivo mais próximo à base mais próximo ao solo que processo leva nós vamos falar também bem rapidamente que processo que leva a eletrificação na nuvem essa questão ainda é uma questão aberta esses processos de eletrificação na nuvem ainda estão sendo estudados então o que se fala aqui são hipóteses que explicam essa eletrificação na nuvem nós vamos falar sobre a principal delas que é mais aceita na literatura o primeiro processo colocado ele é chamado de processo colisional indutivo vocês se lembram que falei lá que as partículas que compõem uma nuvem de tempestade as gotículas de água cristais de gelo granizo grau pé eles estão sendo misturados ou arrastados dentro da nuvem na direção ascendente descendente pelas correntes de vento que se formam pelas correntes convectivas que se formam dentro da nuvem de tempestade pois bem essas partículas segundo a hipótese colisional indutiva essas partículas são polarizadas por ação do campo elétrico pré-existente então tanto as partículas maiores como as partículas menores por ação do campo elétrico pré-existente esse campo elétrico pré-existente antes da nuvem começar a se formar o campo elétrico que existe aqui é o campo elétrico de tempo bom como vocês se lembram que eu disse a atmosfera é carregada positivamente na situação de tempo bom e o solo é carregado negativamente portanto o campo elétrico pré-existente ele tem sentido da atmosfera para o solo esse campo elétrico polariza as nuvens polariza as partículas existentes na nuvem atraindo carga negativa para a parte superior da partícula e carga positiva para a parte de baixo se nós pensarmos à medida que essa nuvem vai se eletrificando como nós vamos explicar no processo vai se formando esses centros de cargas principais da nuvem no interior da nuvem esse campo continua tendo o mesmo sentido porque o centro de carga principal está acima do negativo o campo elétrico no interior da nuvem continua sendo descendente e isso reforça essa polarização dessas partículas então à medida que esse centro de carga vai se formando essa polarização aqui ela é reforçada polarizada dessa maneira as duas partículas tanto as partículas maiores como os gramizos e as menores os cristais de gelo uma vez que essas partículas estão sendo agitadas aqui pelas correntes ascendentes descendentes os granizos pelo fato de terem um peso maior a tendência desses granizos é que eles sejam arrastados por ação da gravidade que eles sejam arrastados não consigam ser sustentados pelas correntes de vento na parte mais alta da nuvem tendem a se precipitar ocupar regiões mais baixas da nuvem o contrário acontece com as partículas mais leves as correntes de vento tendem a sustentá-las a mantê-las nas regiões mais altas da nuvem então esse processo faz com que essas partículas se colidam nessa colisão a partícula menor vai a parte superior da partícula menor se foca com a parte inferior do granizo há uma transferência de carga entre essas partículas e a partícula menor acaba acendendo com um excesso de carga positiva ela transferiu o elétron para a partícula maior para o granizo e esse granizo tende a se precipitar tende a descer se ocupar a região mais baixa da nuvem e ele está carregado com uma devido a transferência de carga da partícula menor está carregado com uma carga negativa isso explica como pode ocorrer a formação de um centro de carga negativo principal na parte mais baixa da nuvem ele está associado a granizo as partículas mais pesadas que compõem a nuvem e se situam nessa região mais baixa da nuvem e são carregadas negativamente enquanto o centro principal de cargas positivas é formado por partículas mais leves arrastadas para o alto e estão carregadas positivamente mas como nós dissemos existem ainda já foi detectado por medidas internas na nuvem por balões passando pelo interior da nuvem e foguetes foi identificada a presença de um centro menor positivo mais próximo à base abaixo do centro principal negativo essa teoria do processo colisional indutivo não consegue explicar bem como se forma esse centro menor positivo mais próximo à base então aí foi criada uma nova teoria que é chamada teoria colisional termoelétrica o processo colisional termoelétrico segundo essa hipótese segundo esse processo existe na realidade uma temperatura de inversão está mostrada nessa figura aqui ao lado não sei se está dando para enxergar bem se todo mundo enxerga mas a temperatura de inversão é a temperatura está a cerca de menos 15 graus celsius essa temperatura ocorre em uma região em torno de 5 6 quilómetros de altura um pouco mais ou menos pelo meio da nuvem e o que essa teoria essa hipótese propõe é o seguinte vai continuar havendo da mesma maneira como foi explicado no processo colisional indutivo vai continuar havendo a polarização das partículas a curação do campo elétrico aqui pré-existente então tanto a partícula maior como as partículas pequenas continuam sendo polarizadas com carga negativa na superfície e positiva na parte de baixo o que muda nessa teoria colisional termoelétrica é que essa temperatura de inversão determina qual carga qual polaridade é transferida de uma partícula para outra qual carga é transferida entre as partículas menores e as maiores se a colisão ocorrer numa altitude que esteja abaixo da temperatura de menos 15 graus Celsius a partícula menor ao colidir com o granizo ela sai carregada negativamente e transfere carga positiva deixa a carga carregada positivamente a partícula o granizo se a colisão ocorrer acima da temperatura de menos 15 graus Celsius numa altitude superior a carga trocada se inverte então a partícula colide com o granizo e sai carregada positivamente deixando carga negativa no granizo então em temperaturas eu falei acima e abaixo em relação à altitude mas vejam bem vamos diferenciar um ponto aqui essa colisão está ocorrendo em altitudes maiores essa colisão aqui ocorre em altitudes menores porém essa colisão quando ocorre em altitudes maiores a temperatura aqui é mais baixa ela está abaixo de menos 15 graus menos 17 menos 20 menos 30 graus essa colisão ocorre em altitudes menores ela ocorre em altitudes mais baixas porém a temperatura aqui é maior ela está a menos a 0 graus menos 2 coisas desse tipo então ela está em temperaturas maiores por isso ele coloca aqui ela está em altitudes menores porém ela tem ela é mais quente ela está em temperaturas maiores essa colisão ocorre em altitudes maiores e ela está mais fria ocorre em situação de ambiente mais frio esse tipo de colisão aqui pode explicar então essas colisões ocorrendo abaixo da temperatura de inversão explicam o cristal de gelo colidindo e saindo positivo saindo negativo ele vai contribuir para a formação desse centro negativo aqui e esse granizo descendo carregado positivamente ele explica a formação do centro menor próximo à base quando as colisões ocorrem acima da temperatura de inversão elas vão ocorrendo nas partes mais altas da nuvem essa polaridade se inverte o granizo o cristal de gelo sai carregado positivamente vai acender e formar o centro positivo e esse granizo continua descendo mas agora com carga negativa e vai contribuir para a formação desse centro principal também com essa teoria do processo colisional termoelétrico consegue explicar melhor a formação de dois centros principais de carga na nuvem um positivo em cima o negativo em torno de 4 ou 5 quilômetros de altura e um menor positivo mais próximo à base em torno de 2 ou 3 quilômetros de altura muito bem ok